Precisou de tax? Ligue 3614 2424 Sobral Tax Rapidez e Segurança Sobral Tax 3614 2424 Precisa de um tax? Ligue 3614 2424 Não fique a pé, não pegue carona Sobral Tax, pontualidade e rapidez Precisando de um tax? Ligue 3614 2424 Sobral Tax, funcionando 24 horas Sobral Tax, 24 horas com você Sobral Tax, funcionando 24 horas com você